Pera aí, não vem mais não! Não, não, tem uma pedra! Vem, 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 ó! Abre e vai! Olha a gente pegou a pedra ali! Olha! 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 Olha só, rapaz! A câmera, porra! Mas foi maneiro! Filma aí, Alex! Já que não quebrou, a gente pode rir, Gerson! Agora desceram todos! Todos solvam embora, para encontrar o Lucas! Cadê o Lucas? Ele deve estar aí para frente! Procurar ele! Filizão, você está travando a trilha aqui na sua! Aí passa! Tem que ter que ir no espelho! Deu, deu, deu! Lux! Tá jóia! Obrigado! Boa galera de volta aí agora! E aí, porra! Vai, porra! E aí, porra! E aí, porra! É, porra! Deixa os carros passar, tá? Mate demais! É, né? Cuidado aí, cuidado aí! Cadê tua moto? Ali, para ali! Bora! muito arranha-gato muito arranha-gato dá para passar pelo lado ali ó não não quer puxar uma moto lucas não dá para passar não não dá sim gente a cuidar disso tudo aqui é arranha-gato em aqui ó isso tudo aqui arranha-gato em tudo isso que tá deitado aqui ó ó você tudo arranha-gato eu tô de luva só pegar bem na base que na base não tem lá tá bom pegamos no momento da trilha aqui que até até tá difícil não é nome olha aí vai mas não é disso que a gente gosta ação e aventura tenta passar aqui no cantinho para poder chegar lá e ó a motosserra tá comendo solta aqui tá bem mais fechado só na motosserra o ecosport perdeu o freio fechou tudo anschando ó ó então literalmente abrindo aquele vou a E esse aí é o autêntico que abre trilha, realmente, olha aí. Ó. Ó aqui, ó. Epa. E aí. Pô, um pequeno estabaco. Ainda bem que eu tô com o mesmo equipamento de trilha. Vamos lá, gente. Olha o seis caneco aí no meio do mar. Peraí, não vem mais não. Não, não, tem uma pedra. Vem mais, vem mais. Ó, abre mais. Olha se pegou a pedra ali. Vai te dó, vai te dó. Aqui tá livre. Ó. Tá bom. Tá bom. Abre mais lá, ó. Tá bom. O jogo é bem melhor, né? É bem apertado aqui, né? Tá livre, pode ir que tá tranquilo. Aqui tá tranquilo, tá tranquilo, tranquilo, mantenha assim, isso. Vira tudo agora, hein? Vou deixar tudo pro teu lado agora, pro teu lado agora, hein? Puta! Aí errou. É. Vira tudo. Aqui fala pra ele manobrando no joguinho, enquanto ele vai dando o joguinho, vai se manobrar que vai passar aqui, ó. Fica aí não, amigão, fica perto da roda não. Aqui, ó. Melhor que você faz é subir no para-choque. Mais seguro. Pera aí, sobe no para-choque. Vira o jogo. Vem embora. Vocês estão me chamando de morto, seu filho? Porque agora desce aí. Agora selou, hein? Agora selou. Vem embora. Agora selou, cara? Vai. Fez a diferença. É. 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 Boa. Tá saindo aqui, tá saindo aqui. É. É. Boa. Segura aí. Esquerda, esquerda. Agora joga pra lá. Joga pra lá. Olha lá de lá. Se passar a cabecinha, vai. Vem pra cá, vem pra cá. Pra cá, pra cá. Passou na boa. Show. Beleza. Só uma Toyota, né, gente? Aí chegou o Maurício aí agora, o Lucas, o Gustavo. Vai, vai, vai. Por cima da caminhonete. Difícil de fazer a curvinha ali, hein? Travada. Olha, olha a ideia. Olha, olha. Olha a vídeo cacetada, Xandão. Vem o Luz Claudio e Teixe. Abriu pra passar de um lado. O carro dele é bem largo. Vem aí. Vem aí, Luzão. Vem aí na frente. Isso, o Orlando. Vem aqui. Vem aqui na turma. 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 Agora é só olhar para o seu lado aí. Vem aqui. Vem aqui. Não, 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 tem que voltar Agora já tem que voltar Bate tudo Agora já vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai Acarrou seu cu Pode jogar, Luizão Olha o meu professor aí, ó Agora vem EcoSport sem freio Ação e aventura, hein Olha, olha Olha, olha Olha só, rapaz, a câmera, porra Porra Olha lá, tem um troço aí pra trás Filmar não? Eu filmei, porra Olha eu aqui no lance Mas foi maneiro Filma aí, Alex Já que não quebrou A gente pode rir, Gerson Pode vir, Gerson Pode vir, Gerson Agora você ainda dá 30 Vai, para, segura aí Não vai parar aqui Para assim, pô? Não Vai pra direita, não Vira tudo Vem, vai Vem assim Ô, Luizão, agora vai pra direita aí Vira tudo agora Chega pra direita ou pra esquerda? Olha aí, não, não Vai pra direita Vira tudo Vira tudo Vamos dar sequência aqui agora Terminar de passar esses carros Nesse lance mais apertado aqui E descer Que agora tem uma Travessia de um riachim lá Não é isso, Gerson? Foi Tem um riachim? Tem Ó a burra grega do miúdo Andando fácil aí Seu carro de Salvini Ah não, agora é as coisas Gostei da pilota, hein? Agora vem o Ricardo aí Tchau, Tchau E a máquina, só encorpor E a máquina, só encorpor Vai vaga, vai vaga assim Vai vaga Vai vagaquia Vai vazio, vazio Pode isso Vá vaga Fechamos, Edu? Vamos descendo. Tem mais um, tem mais um. Tá joia, tá joia. Tá tranquilão aí? Levantou a roda lá atrás. Vai atrás, para e vira. Vai, para, para e vira. Vem embora, vem embora. Vem embora, vai atrás, para e vira. Tá passando, ó. Vem, 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 vem. Foi, foi, foi. Porra! Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar.